Vem aí pela primeira vez no Vale Europeu de Santa Catarina, a Caravana Canta Sul, dia 17 de agosto em Pomerode, na abertura da oitava Pomerlan Fest. Não esqueça, será numa quinta-feira a partir das 20 horas, atrações já confirmadas para a gravação do DVD Canta Sul e programas de Umar Brasil. São Francisco, Banda Enigma, Cia da Vaneira, Banda Diamante, Os Montanari, Banda Elite, Quinta Avenida, Banda Dallas, Musicamp, Raíssa e Rafael, Coração de Ouro, Banda Signos, Ecomand, Alma Nova, Portal do Sul e o Rei da Cachaca, Vanderlei Rodrigo. Vem aplaudir a sua banda preferida de 17 a 20 de agosto, oitava Pomerlan Fest, a festa do borrego em Pomerode com ingressos a 10 reais durante os 4 dias. Apoio Cressol Pomerode, CP Embalagens Pomerode e Ponto Certo Multimarcas na BR-470 Blumenau. Apoio, Cooperativa Cravio.